Hoje a dica é para falar sobre um aplicativo top, na minha opinião é um dos melhores que já surgiram, eu utilizo ele há pelo menos um ano, ele vale tanto para Android quanto para iPhone, paga certinho e paga via Pix. Ficou curioso para saber qual aplicativo eu estou falando? Então, vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniac e para aquelas pessoas que querem fazer renda extra de forma online e não tem acesso a um computador, sempre estou trazendo aqui no canal dicas de alternativas, ferramentas, aplicativos, que podem ser utilizados apenas com o seu celular e é o caso do aplicativo de hoje. Reforço que ele é compatível tanto com Android quanto com iPhone, então todo mundo vai poder aproveitar a dica. E para você entender, conhecer tudo sobre esse aplicativo maravilhoso, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, sem pular para não perder nenhuma dica. E antes de começar a compartilhar a tela do meu celular, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Mãezem Home Office. Aqui nós temos de 2 a 3 vídeos por semana, sempre com muita dica e conteúdo envolvendo renda extra, trabalho e home office, formas aí para você ganhar dinheiro trabalhando de casa. Já te convido também a deixar aquele like que é para ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais aqui no YouTube e também ativar o sininho, porque assim que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado e vai poder conferir o conteúdo em primeira mão. Bora para o aplicativo de hoje! Hoje o vídeo vai ser especial para falar sobre o NUM App. Aqui no canal nós já temos um vídeo dedicado ao NUM, só que ele foi postado mais ou menos há um ano atrás, quando o aplicativo foi lançado. De lá para cá, houveram várias atualizações na plataforma, por isso eu decidi trazer esse vídeo atualizado, fora que tem sempre gente nova chegando aqui no canal. Então se de repente você ainda não ouviu falar, não sabe como utilizar o NUM, esse vídeo aí vai te ajudar bastante, porque ele é sim uma excelente plataforma, tem uma proposta diferenciada, que eu vou te explicar bem certinho no decorrer do vídeo de hoje. O passo a passo para criar uma conta não mudou, então eu vou disponibilizar o link para você instalar o aplicativo aqui no primeiro comentário fixado. Vou deixar o link e também o código, porque acessando por um link de indicação você já começa com um bônus de um girassol, que é a moeda oficial do NUM App e equivale a R$1. Então cada um girassol que você ganhar dentro da plataforma, você vai estar ganhando R$1. E agora compartilhando a tela do meu celular, quando você chegar nessa primeira tela inicial, você vai clicar em criar uma conta, vai clicar aqui em próximo, vai ter um mini tutorial, e você vai seguir com todo o passo a passo de criação de conta, começando preenchendo o número do seu celular. Aqui é muito importante que você preencha o seu DDD, porque você vai receber um código via SMS para fazer a verificação do seu número, para você preencher e dar andamento na criação da sua conta. Eu já fiz a verificação, já preenchi aqui o meu código, e a próxima tela que vai aparecer aí para você vai ser igual a essa daqui para mim, e aqui tem umas dicas muito, mas muito importantes para você não ter problema posteriormente com o resgate do seu valor. Primeiro, aqui você vai precisar escolher uma foto de perfil, e segundo as próprias regras do NumApp, você não pode utilizar fotos fake, ou fotos de paisagens, de animais, até mesmo uma foto que não esteja nítida. Se você fizer isso, você vai ter problemas para conseguir utilizar a plataforma, principalmente para sacar. Outro ponto também é que você vai ter que digitar o seu nome, e também é proibido aí preencher niques, ou apelidos que sejam, né? Você precisa utilizar o seu nome real, fora que não é permitido utilizar mais de uma conta por aparelho. Então, por exemplo, se você tem um celular e quer criar uma conta para você, uma conta para o seu marido, não vai ser possível fazer, porque só é permitido uma conta no NumApp por celular. Provavelmente, se você não cumprir essa regra, você pode ter as suas contas excluídas. E antes de continuar te apresentando o aplicativo, eu quero deixar um recado bem rapidinho para você que gosta de fazer comprinhas online. Esse é o momento do vídeo que eu reservo para indicar uma plataforma top que vai te fazer economizar muito nas suas compras, que é a Cuponomia. Por meio da Cuponomia, fora o cashback em si, eles também disponibilizam diariamente vários cupons de desconto que te ajudam a economizar muito. Tem a extensão, que é compatível com o Google Chrome para você utilizar no seu computador, e também tem um aplicativo para instalar no seu celular. Caso você ainda não tenha cadastro, se cadastrando utilizando o meu link que fica aqui na descrição, você já inicia na plataforma com um bônus de R$ 5,00 e a partir de R$ 20,00 acumulados, você já consegue fazer o resgate diretamente para a sua conta corrente. Para utilizar é muito simples e fácil. Antes de fazer a sua comprinha, você acessa primeiro o aplicativo da Cuponomia, clica lá na lupinha, escolhe a e-commerce que você quer comprar, clica no banner da e-commerce e depois em ativar cashback. O próprio aplicativo da Cuponomia vai te redirecionar para o site, onde você vai poder seguir com o processo normal de compra. Esse passo é muito importante para o seu cashback ser contabilizado. Se você é do time que valoriza o seu dinheiro e gosta de economizar, não esquece, usa a Cuponomia. Depois que você preencher todas as suas informações, vai aparecer um mini tutorial com uma gravação ali falando um pouquinho melhor sobre a plataforma. Aí é só você clicar aqui em Comece a Usar. É necessário clicar que concorda com as regras do NUM, e caso você queira, pode permitir aqui o envio das notificações. A partir daí você já vai ter acesso ao feed do NUM App. Se você está aí se perguntando, mas exatamente qual a finalidade desse aplicativo? Bom, como eu expliquei, o NUM tem uma proposta diferenciada. Aqui a ideia é as empresas e as pessoas lançarem desafios para que os usuários da plataforma possam interagir. Esses desafios são as collabs. Ou seja, cada post desse daqui que você está vendo aí no feed, são chamados de collabs. Uma empresa ou uma pessoa veio aqui e abriu essa collab, com o objetivo das pessoas virem aqui e interagirem nesse post, nessa collab. Então, por exemplo, se alguma empresa está precisando de alguma ideia, ela pode vir aqui, criar a collab dela, e as pessoas vão comentar, os usuários vão comentar. E um comentário que for interessante, que a empresa gostar, ela pode apoiar enviando girassóis. Não esquece aí que cada girassol equivale a R$1. Depois do menu inicial, aqui a gente tem a opção de grupos. Você pode criar o seu próprio grupo, como você também pode participar de outros grupos aqui dentro da comunidade. Na sequência, tem essa opção aqui de criar, para que você possa criar uma collab ou criar um grupo. Seguimos para a opção carteira. Note que aqui que eu tenho um girassol de saldo, que é o meu bônus de novo usuário, porque eu utilizei um código de convite. E é aqui que você vai poder acompanhar a evolução da sua carteira, conforme você vai recebendo os girassóis. Para finalizar, tem essa opção aqui de perfil. Aqui você vai encontrar essa opção de convidar amigos, caso você queira compartilhar aí o seu link com alguém. O amigo que você indica começa com um girassol de bônus, e você também ganha um girassol por cada amigo indicado. Uma das alterações bem relevantes que o aplicativo teve, desde aquele primeiro vídeo que eu postei, foi a criação do Clube Num. Por meio dele, agora você tem acesso a benefícios e descontos especiais. Então aqui você pode clicar em quero conhecer. E os benefícios disponíveis no momento são bônus de celular e também telemedicina, onde você tem acesso a duas consultas por mês. Você pode assinar, por exemplo, esses benefícios pagando apenas R$ 22,00 por mês. Vale ressaltar que o objetivo do Num App é essa questão da interação entre empresas e pessoas, e pessoas com pessoas. A questão do ganhar dinheiro, né, de você conseguir dinheiro por meio da plataforma, é uma consequência. Inclusive, uma das regras aqui de utilização do Num App deixa muito claro que é terminantemente proibido ficar pedindo dinheiro, pedindo doações, ou implorando por girassóis ali dentro das collabs. Se você quiser se dar bem utilizando esse aplicativo, é muito importante ter essa consciência da utilização correta, e que o foco principal são as interações. Comentar de forma efetiva e eficiente, ali de forma que agregue de verdade as collabs das pessoas. Pra você comentar nas collabs é muito simples. Eu tô aqui agora no início, então vou escolher aqui uma collab, vou clicar em cima dela, e aqui eu devo responder de acordo com o que o usuário que criou a collab tá querendo, né. Então aqui é pra responder se eu prefiro sorvete ou açaí, então eu posso responder aqui, por exemplo, sorvete, né, digita, clica aqui no aviãozinho, e pronto, tá aqui comentado na collab. Existem collabs mais elaboradas, porque existem temas diferentes pra cada collab. Vou te mostrar. Quando eu clico em criar uma collab, depois vamos começar, eu tenho quatro categorias diferentes de collabs. Collab de desafio, pergunta, enquete e cocriação. Então você vai encontrar esses quatro tipos de collabs aqui dentro do NUM. Uma dica muito legal também é você procurar as collabs do próprio NUM, porque eles estão sempre distribuindo girassóis por lá. Eu já consegui vários comentando nas collabs do NUM. E agora falando sobre o saque em si, como eu disse, houveram várias alterações ali em relação às regras pra conseguir sacar. E pra ter acesso a todas essas regrinhas, você vai clicar no menu perfil, depois nesses três risquinhos ali em cima, vai vir aqui em perguntas frequentes, e vai selecionar essa opção moeda. Quando você clicar em saiba mais, aqui embaixo vai ter essa parte de quais as regras do NUM para o recebimento do dinheiro. Os pontos mais relevantes que eu acho bacana destacar, é que existe limite semanal e limite mensal. Então, por semana, você tem um limite de 300 reais pra conseguir solicitar o seu resgate, mas que não pode ultrapassar aí 800 reais mensais. A foto visível e o nome, eu já comentei ali quando a gente estava criando o perfil. Também é necessário estar localizado numa cidade no Brasil até o dia da solicitação do saque. Então, se você por acaso me acompanha e mora fora do Brasil, infelizmente, essa plataforma não vai servir pra você. Essa regrinha aqui também é nova e muito importante. Você precisa participar semanalmente e já ter colaborado com pelo menos 10 posts em diferentes collabs. Não significa, pessoal, que você precisa ter criado 10 collabs. Significa que você deve ter comentado em, no mínimo, 10 collabs. Até porque, pra criar uma collab, você precisa ter saldo dentro do aplicativo. Só que criar uma collab não é uma obrigatoriedade pra você poder utilizar e solicitar os seus resgates. Você vai criar collab se você quiser. A próxima regra é ter os dados bancários preenchidos no perfil e não pode ter mais de uma chave Pix cadastrada. Se por algum motivo você cadastrou duas chaves diferentes, exclui uma, porque senão o seu resgate não vai dar certo. Pra finalizar, aí também tem aquela questão de não poder ter duas contas por aparelho celular. Também é importante destacar que você só vai ganhar girassóis caso o dono da collab que você comentou tenha gostado do seu comentário. Por isso, não adianta comentar qualquer coisa de forma aleatória só pra encher linguiça ou, como eu disse, ficar implorando pra ganhar girassóis. Esse não é o objetivo da plataforma. Aqui nesse aplicativo, em exclusivo, tudo vai depender do seu esforço dentro da comunidade. Vou deixar agora aqui do ladinho da tela a minha última prova de pagamento do aplicativo Num. Lembrando que eles continuam descontando uma taxa de 30% em cima do valor que você resgatar. Existem algumas regras diferenciadas, como por exemplo, se você criar a sua própria moeda e distribuir a sua própria moeda, quando a pessoa vai solicitar o resgate, existe uma diminuição dessa taxa de 30%, mas se não for o seu caso, já conta aí que vai ter esse débito de 30%. Isso porque, pessoal, ali utilizando o aplicativo você vai ver que ele não exibe anúncios e, de alguma forma, ele precisa se sustentar. Eu posso te garantir que o aplicativo Num é muito sério, organizado, possui um excelente suporte, inclusive ele já ganhou até prêmio de empreendedorismo no ano passado. Então é sim uma ferramenta muito legal. O mínimo para saque é de 50 girassóis, ou seja, aí 50 reais, e eles pagam toda sexta-feira, só que para você receber na sexta-feira você tem que ter solicitado o seu resgate até quarta-feira da mesma semana. Sobre os pontos positivos e os pontos negativos, em relação aos pontos negativos, eu não vejo muitos pontos negativos. Tem essa questão aí da taxa de 30%, que é, sim, uma taxa um pouco alta, mas como eu mencionei aqui no decorrer do vídeo, é uma plataforma séria e que não exibe anúncios. Então, de alguma forma, ela precisa fazer aí a sua manutenção dos seus custos. Mas uma coisa a se pontuar é que é importante ficar de olho no aplicativo, porque de vez em quando tem alguma alteração ali nas regras para saque. Já os pontos positivos, é uma plataforma séria, muito idônea, já está aí há mais de um ano funcionando e pagando corretamente. Dificilmente eu vejo reclamações sobre o NumApp na internet. Paga via Pix, que a gente gosta bastante. Tenho excelente suporte, caso você tenha dúvidas e precise recorrer aí ao suporte. E fora que se trata de um aplicativo com uma proposta bem diferente, que particularmente eu acho muito bacana. Essa, então, foi a nossa dica do vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado aí de conhecer, conferir as atualizações em relação ao NumApp. E se você ainda não conhecia, sabe que você teve acesso a uma excelente ferramenta para você conseguir fazer um dinheirinho aí com o seu celular. Se você chegou até essa etapa do vídeo aqui junto comigo, eu te desafio a comentar aqui embaixo. Esse aplicativo é show. Dessa forma eu vou reagir e responder ao máximo de comentários aí de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!